Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, bora conferir a gameplay das armas do passe de batalha, que por sinal basicamente só tem arma meta e acho que muita gente vai curtir aí as armas do passe, tanto as skins quanto as armas em si porque a maioria é arma meta né? E deixa no comentário aí qual é a favorita de vocês galera. Primeiro lugar eu vou começar com a minha favorita, sim eu amei essa M13, galera eu gostei de todas as armas do passe, mas essa M13 aqui, cara ela me conquistou, sabe? Eu gostei demais dela, então curti as outras? Lógico que eu curti, tá todas bonitas, mas essa M13 aqui galera foi aquela coisa que eu olhei e falei, cara essa aqui galera, olha que linda essa M13. Eu na real nem acreditei muito que ela ia vir no passe de batalha não, isso aqui ia ser roleta, loot box, cara olha ela na gameplay, que coisa linda, olha que show de bola galera. Não, fala sério cara, essa M13 tá um espetáculo galera, olha quando você carrega ela, cara tá muito bonita. A mira dela também tá bem bacana né, ó a parte de carregar dela é show de bola, cara a gameplay dela tá muito bonita, eu curti muito essa M13. Agora eu vou voltar aqui um pouquinho galera, eu vou mostrar outras pra vocês. Essa aqui, essa K47, ela é do passe de batalha Forças Terrestres, né, que é o Ground Force, então essa K47 ela vem com a Park no Forças Terrestres, tá, então essa daí ela não é no passe de batalha normal, né, que é o que a gente compra, é aquele de assinatura mensal. Mas também tá muito bonita essa K47, quem comprar o passe de batalha aí, de assinatura mensal, com certeza vai fazer um bom negócio. E aqui ó, dá uma olhada na partida como tá bonita essa K47, também tá muito bonita, então quem quiser fazer assinatura mensal, garantir a Park e garantir aí né, essa K47 compensa bastante, até porque a K47 é vida né galera, eu acho que muita gente gosta dela. E ela tá bem raiz, ó, tá bem show de bola essa skin dela aí. Aqui a gente tem a nossa CBR4, essa aqui tá bonita, achei a skin dela bem legal, bem bacana. E assim, deixa no comentário aí quem gosta de CBR4, mas eu achei legal essa aqui. Agora vamos ver ela dentro da partida né, um trechinho da gameplay e dá uma olhadinha também na mira dela. CBR4 Aqualeviatran, é isso, Aqualeviatran. Cara, tá bonita. Ó, na partida como vocês podem ver né, mira padrão da CBR4, bacana, show de bola. Assim galera, eu ainda fico com a minha M13. Tá linda, tá, mas a M13 pra mim quando eu vi ela, não dá galera. Era ela que eu via, eu falei, poxa, a M13. E com certeza vocês vão ter a favorita de vocês, mas que tá linda essa CBR4 também, com certeza tá linda. Bom, adiantando mais um pouquinho pra cá, a gente tem a arma do escalão 50 né, que é a ZRG20. Cara, dá uma olhada nessa mira, parece que os cara botou 4, 5 miras em uma né, parece farol de carro, dá uma olhada. Lógico que vai funcionar só uma mira normal e tudo, mas que é diferente, a mira da frente dela é diferente né. Olha, olha na partida o tamanho da mira, ó. Caraca galera, parece um telescópio o negócio. Mas de ser assim, apelona, mira, roubado, não achei não ó. Tá vendo? Mas achei muito grande cara, o tamanho disso aí ó. Os cara botou um telescópio na Sniper cara. Mas que tal o Vanita, tá da hora. Mas é aquilo né, achei gigante cara, parece uma televisão cara. Mas tá bonita, tá da hora essa mira aí. E a arma com certeza tá show de bola. Vamos adiantar mais um pouquinho aqui, porque a gente também tem uma que eu também gostei galera. Que é a M4. Fazia tempo que eu queria ver uma M4 no passe de batalha. Finalmente a gente tem uma M4 no passe né. E ó, bonita hein. Da hora, não é qualquer M4 não. Essa daí tá bem raiz, bem padrão. Tem uma espécie de bússola ali né. Ó, ela na partida. Que bonita cara. Basicona, tá vendo? Bem raiz, nada chamativo. Mas tá bonita. A mira também não mudaram dela. Não, não tá roubada. Tá vendo? A mira dela também tá padrão. Os cara não alterou a mira dela não. Bem show de bola essa M4 também. Cara, as skins das armas né. A maioria tudo arma meta e tal. Curti bastante galera. Achei bem legal o que eles fizeram no passe de batalha. Vamos dar uma olhada em mais alguma aqui. A M13 a gente já viu né. É, basicamente eu acho que agora falta a M16 né. É, falta a S36 na verdade. Acabando né. A M13, essa aqui galera é a S36 tá. Então, qual que é essa aí Zica? A S36. Tá, é que não mostrou o designer aí dela. Mas é a S36 como vocês podem ver ó. Tá vendo ó. A S36. Tá bonita também. Tá show de bola. Gostei bastante aí da S36 galera. Achei legal as armas no geral. Tá todas muito bacana. Curti todas no geral. A S36 tá bem legal. Deixa no comentário qual foi a que vocês mais curtiram. Eu curti todas. Mas é como eu falei pra vocês né galera. A M13 pra mim foi a que com certeza me conquistou. Todas tão bonitas? Tão. Gostei de todas né. M4, S36, CBR-4, AK-47 também tá muito irada. Né. Mas cara, a M13 pra mim eu achei a que eu gostei mais. Ótimo dia pra todo mundo. Tamo junto aí. É a gameplay das armas do passe galera. É nóis.